Oi meninas, eu acabei de gravar a make real pro aniversário da minha mãe e eu descobri que eu tinha mais um tempinho, então eu resolvi gravar pra vocês os meus favoritos de setembro de 2012 então eu vou começar fazendo resenha dos produtos de rosto depois eu vou passar pra cabelo e eu acho que tem só um produto de corpo, alguma coisa assim e a maquiagem desse olho já foi ao ar, eu acho, não tenho certeza tá programado, mas eu não sei que dia vai ser aí, tá bom? então vamos pra resenha, que eu já falei demais, né? pra cabelo, ou eu vou começar por rosto? não, vou começar por rosto bom, rosto, conheço os meus favoritos favoritos é meu pó da Vult, que é o número 3 e eu acabei de quebrar na make real que eu fiz agora há pouquinho, tá? então eu não vou abrir, mas é o 03, ó corretivo é esse VOV aqui, Concealer Real Lose Powder que ele tem, ele é corretivo aqui em cima ó, ele é corretivo aqui em cima e aí você abre e tem a esponjinha com o pó, tá? e o meu é na cor 26 não sei se tá focando acho que tá bom bom, já falei do pó, já falei do corretivo ah, e um dos meus favoritos também que eu gosto muito que é sério mesmo, ó tem gente que não gosta, mas eu gosto é a base em bastão FPS 15 da Avon Color Trend a minha é embalagem velha e já acabou não tem nem mais nada, quase na bala e eu encomendei pra mulher da Avon e ela não me trouxe se a minha mãe ouviu se eu falar mulher agora ela tem um ataque porque ela não gosta não sei porquê pra boca foi esses três gloss da Vult esse mesmo eu não tava usando muito batom eu acho que era porque a minha boca tava muito ressecada ou alguma coisa assim então eu usei esses três gloss aqui da Vult que é esse nudezinho aqui é a cor 01 o incolor não tem número ele só incolor e o rosinha é a cor 14 o rosinha não tem nada de brilho o... esse aqui que é a cor número 01 tem um... umas micropartículas de brilho e o incolor é incolor pra olhos foi... eu não usei muito delineador esse mês porque eu acho que eu fiz mais maquiagens com pressa assim quando eu ia fazer pra mim mesmo não para tutoriais tipo quando eu ia sair ou eu ia fazer qualquer outra coisa que eu precisasse me maquiar eu não usei delineador eu usava a lapiseira da Vult que a minha já tá até gasta na cor preta ela é uma lapiseira retrátil normal tá? muito macia muito pigmentada tá? eu gosto na região dos olhos ainda decolossal minha queridinha linda amada que já tá até saindo a inscrição tá? é a preta a minha não é a prova d'água a minha normal a lavável tá? ela que eu tô usando agora e eu acho que pros olhos é só pro rosto o único que eu tenho é o demaquilante bifásico dois minutos mágicos da Dorothy Gray não sei se eu tô falando certo ele limpa demaquila e ele é oil free ele é livre de óleo e ele é muito bom gente tipo assim sacode ó sacode ele e faz uma laminha assim sabe? tipo no rímel no delineador e tal e tu fica sei lá uns 30 segundos não é nem 2 minutos aqui na embalagem diz 2 minutos eu não sei se vocês vão enxergar mas diz 2 minutos mas tu fica 30 segundos com ele no olho e depois tu vem e passa água sai tudo junto com a água sabe? não fica nada 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 rímel à prova d'água rímel lavável qualquer um deles fica tudo sai tudo com a água tá? eu comprei ele no Tata em Artigas e ele veio junto com um tônico mas eu vou confessar pra vocês que eu não costumo usar tônico tá? mas quando eu uso eu gostei foi muito bom mas não é uma coisa que eu use sempre agora cabelos 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 bom gente faz um mês e meio eu acho ou dois meses não sei que eu tô usando esse shampoo condicionador da Bio Estratos que é o tutano e ceramidas ó ele é o tutano e ceramidas e ele diz que dá força e maciez tratamento tratamento para cabelos ressecados ele é sem sal o que que eu senti quesito limpeza o shampoo não é dos melhores mas quanto hidratação e força 100% aprovado sabe? olha gostei muito mesmo do meu cabelo meu cabelo tava muito quebradiço ele tava muito espigado muito ressecado e depois que comecei a usar foi assim ó tipo antes e depois da tutana e ceramidas tá? e tá até o preço aqui até agora o shampoo custou R$14,25 e o condicionador foi R$15,45 eu comprei eles na na loja Linda Flor que pra quem mora na minha cidade em Alegrete é na frente do CDC e é isso e máscara capilar pra tratamento eu tenho usado a shiitake também da Bio-Extratos tá? ela é reconstrução nutritiva proteína de cereais e elixir da shiitake shiitake essa mulher da 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 loja Linda Flor ela me explicou que o shiitake é um cogumelo lá do Oriente Médio e eles extraem o elixir do shiitake e tal e colocam a essência dele na máscara a máscara é essa aqui tá? e gente a máscara eu comprei antes do condicionador e do shampoo faz dois meses e meio que eu tenho essa máscara e olha aonde ela tá gente eu não tenho pouco cabelo eu tenho muito cabelo só que uma dedada assim ó que tu dá na máscara ela cobre todo o teu cabelo ela rende muito ela é muito densa olha isso ela não cai gente ela não cai tá? e se não me engano foi 18 com alguma coisa a máscara tá? muito boa continuando em cabelos eu tenho usado um defrizante termoprotetor e modelador com ele promete brilho intenso com o calor do secador para todos os tipos de cabelo hidrata e protege da soft hair é o mousse defrizante vinho ó é esse aqui tá? é o mesmo que a minha mãe usa no salão dela é esse aqui o mesmo só que esse aqui é o meu porque eu uso demais então não ia dar certo eu usar o do salão e gente ele tem muito cheirinho de uva ele tem muito cheirinho sabe? não é aquela coisa forte do cheiro de vinho é o cheiro de uva mesmo depois do defrizante o assim tipo eu lavo o cabelo eu lavo o cabelo e quando ele tá molhado eu penteio ele aplico na palma da minha mão e eu misturo um olhinho de jojoba e argã que eu vou mostrar agora eu boto ele e boto o olhinho e misturo os dois e passo no cabelo faço escova passo chapinha e tal blá 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 até agora eu tô sem chapinha tô com meu cabelo natural tá? e aí depois que eu termino tudo eu volto só com o olhinho tá? eu não sei dizer pra vocês quanto custou mas não foi barato e a minha mãe comprou do revendedor dela que que é o que abastece os produtos do salão então eu não vou saber dizer pra vocês o preço então eu fico devendo mas eu vou me informar e depois qualquer coisa eu boto lá no blog e essa modinha agora que tá óleo de argã e não sei o que eu tenho usado esse óleo de argã e jojoba prime da de colore ó ele é um vidrinho assim tá? ele é de bump tá bom? de bump normal e ele é argã e jojoba então o que eu tenho pra dizer dele? ele é muito consistente tu bota ele uma gotinha na tua mão e espalha e consegue passar no cabelo inteiro e ainda sobra e como eu disse antes eu misturo ele com o defrizante eu boto uma gotinha dos dois no meu cabelo passo e tá pronto eu passo esse óleo tanto com ele molhado quanto depois pra finalizar pra dar brilho ele dá muito brilho gente brilho e maciez nunca vi sério mesmo pra corpo eu tenho só um favorito que é esse creme aqui da Natura o Águas mosquissândalo loção hidratante perfumada 24 horas esse aqui eu não tenho eu não sou muito assim de usar creme vou ser bem sincera pra vocês mas quando eu uso eu uso pelo cheiro não é nem pela hidratação é sério isso eu sei que é feio mas eu uso pela hidratação pela hidratação pelo cheiro e gente o cheiro disso aqui vocês não tem noção é um cheiro de de bebê só que é um cheiro de bebê mais mais floral assim sabe não sei explicar sou péssima pra descrever cheiros então é esse aqui o Águas tá e o último favorito é um esmalte que é o que eu tenho usado porque esse mês eu não tive tempo assim de fazer grande coisa de unha até porque vocês perceberam né que eu não postei nenhum tutorial de unha ainda né tô devendo pra vocês eu sei mas eu tô até com as minhas unhas por fazer e eu pretendo esperar pra fazer elas pra fazer um tutorial tá e eu tô sem tempo mesmo pra esperar elas secar geralmente eu faço e saio pra fazer alguma coisa e elas acabam borrando e é isso é horrível então é o esmalte boneca da Colorão ele fica transparente meio rosado assim e ele não tem brilhos ele é só cremoso gente ah tô esquecendo favoritos também eu usava um Curvex sabe aqueles chinesinhos assim sabe tipo bem porreco que era esse aqui ó que eu tinha comprado em Pelotas eu paguei caramba eu paguei 50 centavos nesse Curvex acreditem eu paguei 50 centavos nesse Curvex e eu não tinha o que reclamar dele só que o problema dele é que ele é muito estreito aqui sabe então os meus cílios eles são meu olho é grande então nunca pegava direito esses aqui da ponta ou não pegava direito esses aqui do início e aí eu fui artigas e fui na fui na neutral e aí na neutral tinha esse Curvex aqui que se não me engano é da NYC tá e eu comprei ele pra testar e gente ele é muito bom olha ele é muito mais largo não sei se vocês estão enxergando ele é muito mais largo e ele curva muito melhor os cílios porque ele tem um vão maior onde tu pode encaixar melhor os cílios tá então acredito que seja isso não tenho mais nada pra falar espero que eu não esteja esquecendo de nada espero que vocês tenham gostado dos favoritos de setembro espero gravar o de outubro também tá e eu não sei que dia esse vídeo ao ar e com certeza ele tá um pouquinho atrasado né porque era pra ele sair no final de setembro então tá gente eu vou lá beijinhos e tchau tchau